Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim fazer o vídeo com as melhores leituras do ano. Já acho que é a terceira vez que eu tô fazendo, eu vou deixar os links ali embaixo dos que eu fiz das outras vezes. Importante dizer pra vocês que eu escolho entre os livros que eu li durante o ano, independente de eles terem sido lançados em 2014 ou não. E é uma escolha bem sentimental, é aquilo que eu gostei de ter lido e isso. Bom, outra coisa é que também eles não tem nenhuma ordem específica, tá? Eu só peguei 10 e são os 10, não tem nenhuma, assim, primeiro e último, enfim. Outra coisa é, tem vídeo pra maioria deles e eu vou deixar sempre o link ali embaixo, então, do vídeo, por caso vocês queiram saber mais. Então vamos lá! Bom, eu escolhi o Lavor Arcaica, do Raduana Sarr. Essa foi uma leitura recente, né, foi uma leitura agora do final do ano e foi uma surpresa. Eu já tinha ouvido muita gente falando bem dele e já sabia que ele era um livro importante pra literatura brasileira, mas eu não esperava que ele me tocasse da maneira como ele me tocou, foi um livro que me fez pensar muito sobre mim mesma. É um livro que também foi um pouco difícil pra mim, eu demorei um tempo pra entrar nele e tal, mas depois que eu entrei foi sensacional. E eu vou deixar o link ali embaixo, então, pro vídeo, mas foi uma surpresa muito, muito, muito boa. Bom, eu escolhi também a trilogia da fundação do Isaac Asimov, eu sei que eu tô roubando um pouquinho nessa, porque é uma trilogia, não é um livro, mas enfim. Esse aqui eu acho que vocês já esperavam, porque eu fiz vários vídeos falando sobre essa série que eu tava muito empolgada. E esse aqui é um livro mais de entretenimento, é um livro mais pra você passar o tempo, se divertir, mas é muito bom. E ele é inteligente, tem umas ideias super loucas mesmo assim, então vale muito a pena. E é o tipo de livro que a gente lê muito rápido, quer saber o que vai acontecer depois, então, caso você tenha interesse, eu sugiro que você compre a trilogia de uma vez só. Eu li outros dois livros da série, que são os dois que contam a história que vem depois da trilogia. Eu gostei, mas não gostei tanto quanto a trilogia original. E eu quero ler ano que vem os dois que contam a história do que aconteceu antes da trilogia. E links ali embaixo. Bom, o próximo livro é o Caderno de um Ausente, do João Zanello Carrascoza. É um livro pequeno, mas que é muito arrebatador. Ele tem uma linguagem incrível. E tem um mote simples, o argumento dele é simples. É um pai que escreve pra filha. Ele é um pai mais velho, então ele acredita que vai ser muito ausente da vida da filha dele. E ele começa assim, simplesmente, a escrever uma espécie de carta barra diária. E a reflexão que ele faz, etc, é muito interessante. E a linguagem é incrível. E o final é ótimo. Enfim, recomendadíssimo. Eu escolhi também O Melhor Tempo é o Presente, da Nadine Gordmer. Esse é um livro curioso nessa lista. Eu não fiquei tão, tão empolgada com ele quando eu o li. Eu demorei um tempo pra entrar nele. Quando eu fiz o vídeo e tal, eu não tava assim tão empolgada, mas eu comecei a prestar atenção que eu penso muito sobre esse livro, assim. O que ele me proporcionou ficou por muito, mas muito tempo em mim. Então ele não foi tanto aquela paixão à primeira vista, mas o fato dele ter permanecido ocasionalmente pensar nele, eu acho que é algo relevante, algo que faz ele estar nessa lista. É a história de um casal que lutou pelas liberdades maiores, liberdades políticas na África do Sul. E quando as mudanças começam a acontecer, elas não acontecem do jeito que eles queriam. E isso começa a os magoar muito, eles não sabem lidar com esse problema da expectativa deles. E tem toda a discussão em relação a isso, é bem interessante, eu recomendo. Eu ia colocar muito um quadrinho na lista e eu acabei escolhendo o da Encyclopedia of Early Earth, da Isabel Greenberg. E essa é uma história doce, assim, sensível, muito bem contada. Tanto o texto, tanto os desenhos, a maneira com que ela constrói os quadros. É muito bonito. Ela conta uma espécie de lenda nórdica, assim. Ela, apesar de que ela cria um mundo específico para a história dela, né, não acontece no nosso mundo. Mas eu gostei demais, assim, gostei muito do desenho, gostei muito, enfim. É, estou torcendo para que ele seja traduzido logo aqui no Brasil, porque vale muito a pena. Quem lê em inglês pode procurar que é sensacional. Um outro livro, eu acho que esse não é segredo para ninguém, é o Americana, da Chimamanda Ngozi Adichie. Eu estava muito empolgada quando eu gravei o vídeo para esse livro, então vocês podem dar uma olhadinha. Mas vai contar a história da Ifemelu, que é uma nigeriana que vai estudar nos Estados Unidos e, enfim, discute coisas muito interessantes sobre identidade. Toca muitos temas relacionados à mulher também. E a história dela é muito bonita e tem um namorado dela que ela deixou lá na Nigéria quando ela era jovem, que é o Obienzi, então tem toda a história dos dois. É muito interessante, os personagens desse livro são incríveis, assim, são personagens que eu me apaixonei muito e foi um livro sensacional. É um livro grande, nem parece que ele é tão grande assim, porque a leitura é incrível. O link também está ali embaixo. Bom, acho que também não é segredo para ninguém que haveria um Stephen Zweig nessa lista. Eu acabei escolhendo a autobiografia O Mundo de Ontem e esse aqui é o livro também mais recente que eu li, que está nessa lista, mas esse livro é sensacional. Eu já estava gostando muito da escrita dele em outros dois livros dele que eu li esse ano, mas esse aqui ganha porque a história é sensacional, o jeito que ele conta é incrível, enfim, ele vai falar sobre a vida dele, uma autobiografia, mas ele fala muito sobre a Primeira e a Segunda Guerra, que são períodos que ele viveu, e ele conta, assim, não conta a história da vida dele em mínimos detalhes, enfim, é muito legal, gente, sério, vejam um vídeo que eu falo mais sobre ele, mas é um livro sensacional. Bom, depois eu escolhi O Água Pés, da Junta Lahiri, outra mulher que foi uma surpresa para mim esse ano, ela escreve muito bem. Ela estava na Flip, a palestra dela não foi das mais incríveis, mas a escrita dela é, com certeza. Ela vai contar a história de imigrantes da Índia e da outra parte da família que ficou na Índia, e as diferenças políticas entre eles, e o que se mudar para os Estados Unidos alterou nos personagens. É bem interessante, tem a construção da família dele, enfim, é muito, muito legal. E os personagens que ela cria não são tão apaixonantes quanto os da Shimamanda, mas são personagens muito bons e muito complexos, enfim, é muito interessante esse livro, vale muito a pena. Bom, o outro que eu acho que vocês esperavam que aparecesse nessa lista são os livros do Carl Wolf Knusgaard, e eu também estou roubando um pouquinho porque eu coloquei os dois, eu coloquei O A Morte do Pai e O Um Outro Amor na lista. Eu acho que se fosse para escolher só um, eu escolheria A Morte do Pai, mas eu gosto muito dos dois. O Carl Wolf Knusgaard é um norueguês que resolveu contar a história da vida dele, basicamente, de uma maneira meio literária. É meio difícil dizer para as pessoas que não leram esse livro por que esse livro é legal, mas é um livro que vicia muito e os personagens são muito legais e a história é muito boa e... Enfim, são para ser seis volumes, o terceiro deve ser lançado no ano que vem, então estou bastante ansiosa para eles. E por fim, o último livro da lista é o Guerra e Paz. Na realidade, eu comecei a ler esse livro em 2013, terminei em 2014, mas acho que conta mesmo assim. Eu fiquei muito envolvida nesse livro, talvez pelo tamanho dele, por a gente ter que passar muito tempo com ele para ler tudo isso, seja um dos motivos, mas eu gostei muito dos personagens e do jeito que ele usa para contar essa história, eu achei, assim, incrível, incrível. É um livro que eu recomendo muito também, mas é um livro que exige mais tempo do leitor, né? Essa edição também está muito bonita. Bom, pessoal, foi essa a lista dos dez melhores livros de 2014. Me contem se vocês já leram esses livros que eu mostrei, eles foram tão legais para você também. E me contem também quais são os livros que marcaram vocês esse ano. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.